Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, mais uma pílula inspiradora noturna, sempre baseada no nosso amado Evangelho. Muita luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Gente, para participar das pílulas, você sabe, a melhor forma é mandar pergunta lá para o Instituto Namastê, nosso site, .com.br, tá bom? O pessoal vai chegar até a mim. Bem, nós temos uma querida ouvinte que ela nem pediu para não se identificar, mas pela história dela, eu acho que é de bom tom, né, manter a sua privacidade, e eu vou abreviar a história que ela me contou. O pai dela é alcoólatra. O pai dela parece que mora no interior, bebe demais, é uma pessoa muito complicada, tem rejeitado a ajuda dela e dos irmãos. Parece que ela que tem ajudado, né, financeiramente, e ela está muito preocupada porque parece que por mais que ela tente ajudar o pai, o pai não desperta. E aí, o mais grave dessa situação é que, além da questão física, ela sente que talvez chegue uma hora que o pai possa até perder a residência, e ela não tem como trazer o pai para morar com ela, porque isso pode colocar em xeque o casamento, né, os filhos, e porque realmente o pai não colabora muito. Enfim, ela fala das decepções que teve com ele na vida, das chances que ele teve, e infelizmente, ele acabou seguindo o caminho da bebida, do alcoolismo. Minha querida, se eu te falar que eu entendo você muito mais do que você possa imaginar, acredite, não é nenhuma força de expressão. Gente, o alcoolismo é uma doença terrível. Ela, infelizmente, abraça milhões de pessoas no planeta e acaba afetando diretamente todos que se encontram ao redor. É lógico que eu lamento muito a situação do seu pai. Eu vivi isso na minha família, inclusive, lendo a sua pergunta, eu recordei muitas situações parecidas que a minha família viveu. E eu sei quanto é doloroso, quanto é frustrante, né, quanto muitas vezes a gente se sente impotente querendo ajudar alguém que a gente ama, né, estender a mão para alguém que a gente quer tanto bem, e essa pessoa não dá conta de perceber isso, né, ela não consegue aceitar esse processo e, infelizmente, ela faz a escolha dela de seguir um caminho diferente do que a gente gostaria. Só que aí, a gente precisa lembrar de uma coisa muito especial, principalmente no seu caso. Deus é sábio, né, a lei divina é sábio. Seu pai tem livre-arbítrio, como você, como eu, como todos nós. E o livre-arbítrio, né, do seu pai vai fazer com que ele colha os frutos das escolhas que ele está fazendo. E por mais que isso não seja agradável, não é algo que você possa evitar, entende? Na posição de filha, você deve fazer o que toda filha faz. Eu acho que é o que você está fazendo, amando, se esforçando como filha para orientá-lo, para ajudá-lo, para acolhê-lo naquilo que for possível, da forma como for possível. Eu vi que você está ajudando ele materialmente até a casinha dele. Vamos ter fé em Deus que isso vai continuar assim. Mas lembre-se, meu anjo querido, cabe a ele e ao tempo se ajustarem com as leis divinas. E eu sei, gente, que isso é difícil demais, né? Porque a gente aceitar isso de uma pessoa que a gente ama, a gente vê a pessoa definhando, e você não poder fazer nada, mesmo querendo, é muito duro. Mas é aí que precisa haver um grande amor da nossa parte. Imaginem o que os amigos espirituais sentem conosco. Muitas vezes é essa a sensação que eles têm. Já pararam para pensar nisso? Há um investimento enorme na nossa reencarnação, um investimento enorme na nossa educação espiritual. E, de repente, a gente se entrega a um monte de vícios. Não é só o alcoolismo o grande vício problemático. Há vários outros. E os vícios morais? A maledicência, a corrupção, a concupiscência, os desregramentos terríveis na área sexual. Então, há muitos erros que a gente comete, mesmo contrariamente a muita orientação espiritual, há muito amor, há muito investimento que é feito em nós. E, por mais que ninguém queira que a gente fale entre os espíritos superiores, há um respeito ao nosso livre-arbítrio. Porque, às vezes, infelizmente, só o tempo é que é capaz de fazer com que a gente acorde, que a gente desperte. Então, assim, resumo dessa história. Faça sua parte como você tem feito, com amor, com carinho. Estenda o seu braço onde ele alcança para o seu coração estar em paz. Mas, lembre-se que, além de onde o seu braço alcança, você tem que aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar nos amigos espirituais e que cada coisa há de chegar no seu devido lugar no tempo certo. Como que vai ser isso? Eu não tenho como te dizer. Mas, eu tenho certeza que a sabedoria divina e a justiça e a bondade do Pai vão fazer com que as coisas fluam da forma como elas têm que fluir. Vamos rezar pelo seu pai, pelo despertamento dele, mas também para que você fique em paz e cuide da sua família. Porque você tem uma família e você também tem responsabilidade com ela. Não é isso? Gente, situações desafiadoras, né? Eu sei que não são simples. Enfim, obrigado por abrir o seu coração aqui com a gente. Pessoal, eu vou ficar aguardando vocês com mais perguntas que nos fazem refletir sobre temas tão profundos e também, daqui a pouquinho, nossa penúltima aula na nossa super maratona Show Procrastinação. Uma maratona maravilhosa. E eu vou trazer ferramentas incríveis para realmente ajudar você a parar de procrastinar velhos projetos e colocar em prática, porque você merece ter uma vida maravilhosa. E acredite, quanto mais você brilha na sua existência, você vai ajudando um monte de gente a brilhar junto com você. Não desperdiça essa chance, não. Se você gosta das pílulas, confie em mim. Vem para a maratona. Investe um tempinho agora para você assistir ela ao vivo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. 7,57 em ponto. Eu estou começando. Um beijo grande no seu coração. Muita luz e paz. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau. Tchau. Tchau.